Cara, primeiramente eu quero mostrar um vídeo aqui pra vocês, tá? Um vídeo muito interessante que eu quero falar que esse é um dos grandes problemas que vão acontecer agora aqui no Rio Grande do Sul que é como essas pessoas vão voltar pra essas casas. Eu infelizmente já tive experiência, já conheci, já vi vídeos, já tive próximo a casas que sofreram com enchente e eu sei como fica uma casa depois de uma enchente e eu quero comentar pra vocês e mostrar aqui um vídeo que foi compartilhado lá no Twitter, tá? De um jovem voltando pra casa dele agora que a água baixou. Vale lembrar que a água baixou em alguns pontos, mas boa parte ainda das cidades aqui do Rio Grande do Sul boas partes aqui de algumas cidades como a cidade de Canoa, a cidade de Porto Alegre tem bastante casa que ainda está completamente inabitável, tá? Principalmente em Canoas ainda tem casas que estão completamente submersas aí, tá? Desculpa por fazer isso, eu não queria, mas eu vou ter que monetizar esse vídeo passando um ad aí da GVG Mall. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo, basta você clicar em comprar na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI já vai abrir essa tela de ativação do Windows cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento desde criar a conta, escolher o produto que eu queria fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo já trabalho com eles há bastante tempo, então pode levar fé que eu recomendo um grande abraço e obrigado a GVGOM por patrocinar este vídeo Então vamos dar uma olhada aqui, olha só nós temos esse vídeo aqui que foi divulgado lá no Twitter pelo canal Metrópolis, tá? E eu quero mostrar pra vocês como que ficou a casa deste cara, tá? Porque primeiro momento quando você olha a thumb, você olha aqui esse freeze frame você acha que isso aqui, sei lá, é água, alguma coisa do tipo Bora ver aí, deixa eu tirar aqui o áudio, tá? Deixa eu dar play Olha como que tá a casa do cara Dá uma olhada, irmão Dá uma olhada como é que tá a casa Tem nitidamente uns 15 a 20 centímetros de barro 15 a 20 centímetros de barro Olha o pecado, irmão E esse aqui, isso aqui é uma casa que tá numa região privilegiada Porque tem muitas casas que ainda estão submersas na água Estão completamente submersas Dá uma olhada, irmão Como que limpa isso? Como que limpa isso? Diz pra mim Eu não vou deixar o áudio porque é uma musiquinha com direitos autorais, tá? Olha o pecado, cara Olha isso, irmão Isso aqui acho que era uma televisão ali em cima, né? A casa ficou submersa A casa ficou submersa Olha isso aí, cara Olha o banheiro ali, cara O lavabo ali, a piazinha Olha a doideira O que que se salva daqui? Diz pra mim o que que se salva E novamente Essa casa está num lugar privilegiado Essa casa aqui, galera Está num lugar privilegiado Porque muita gente Muitas casas ainda estão Completamente submersas embaixo da água E outra Tem locais Tem locais, né? Lá onde No sítio do meu pai Que a enxurrada Como a enxurrada A correnteza era tão forte Que teve casas que foram arrancadas Simplesmente arrancadas do lugar Claro Não eram casas de alvenaria Eram casas mais antigas E tudo mais Mas teve casas que foram arrancadas E muitas casas Tanto aqui em Canoas Em Porto Alegre E tudo mais Teve uma certa correnteza E eu já vou mostrar Alguns outros vídeos aqui Pra vocês também Teve uma certa correnteza Que chegou a derrubar Algumas casas, irmão Olha que pecado isso aqui Isso aqui parece uma televisão, né? Isso aqui parece uma televisão Um quadro Olha que louco O que que tu recupera daqui, irmão? O que que tu recupera agora Daqui de dentro? Diz pra mim É uma cena Assim, cara Assim, novamente É... É uma tragédia É uma parada absurda, né, irmão? E tu viu? Casa de dois pisos, irmão Casa de dois pisos Esse aqui é o segundo piso Que ele tá filmando Esse aqui é o segundo piso, irmão Vocês tem noção? No segundo piso da casa A casa ficou Completamente cheia de barro? Vocês tem noção O que é isso? Mas o que que vocês tem que entender É que ali em Canoas Tinha alguns diques Que seguravam a água E esses diques Quando eles arrebentaram Eles vieram com uma força Muito grande Então aquelas casas Que estavam mais próximas Cara, elas Foi minutos Em minutos Elas estavam submersas E foi essas pessoas Que foram as mais afetadas Né? Essas pessoas foram As que foram mais afetadas Que eu digo Com morte, né? Com óbitos, né? Porque, cara Foi... Foi uma parada muito rápida Foi uma parada Desesperadora, né? Esse aqui Eu já tinha comentado Pra vocês, né? Mas olha que cena doida, cara Olha que cena doida Duas crianças sendo arrastadas Pela água, irmão Duas crianças sendo arrastadas Pela água, irmão Dá uma olhada Olha lá Pô, vocês tem noção Que essa vida Dessas crianças Essas crianças foram salvas Por esses dois caras aí, irmão Dá uma olhada Provavelmente as crianças Estavam abraçadas Uma com a outra Alguma coisa assim Não dá pra ver direito, né, irmão? Que pecado, irmão Que pecado Cara, o... O que eu quero falar pra vocês, cara Até botei a thumb do vídeo Botei um cachorrinho ali Com barro Porque, cara Esse barro É um barro maldito, galera Não tem como Nem como tu lavar Não tem nem como tu lavar A roupa Tá ligado? A roupa entrou Aquele barro Ela entra na fibra Cara, tem uma ou outra coisa Que vai dar pra... Que vai dar pra... Pra reutilizar, cara A grande maioria É jogar fora É jogar fora É perda total Né? E agora tá surgindo Várias notícias aí, cara Que temos que parar Esperar, cara A água ainda nem baixou Pra gente poder falar sobre isso Mas a gente vai ter que pensar Uma maneira muito interessante De ajudar essa galera E como vai ser reconstruído Isso tudo Né? Tem gente falando ali Que o Lula vai liberar Cinco mil Por... Cinco mil pra essa galera Vai liberar Não sei o que lá Ah, um monte de dinheiro Que não existe Um monte de ficção Ah, cinquenta e um bilhões Mas cinquenta e um bilhões É tudo amortização de juros Ah... Bolsa Família Adiantada Ah, um monte de dinheiro Que realmente não existe, né? Então eu nem quero entrar muito Nessa questão Porque eu não quero falar muito Do diabo lá Do bebum Né? Mas cara Nós vamos ter que pensar Uma forma de ajudar Essa galera E vocês querendo ou não Cara, isso vai afetar vocês Né? Vocês querendo ou não Isso vai afetar vocês Tem muitas coisas Sendo produzidas Aqui no Rio Grande do Sul Tem muitas coisas Sendo produzidas Por essa galera Eu tava falando Semana passada Eu fui no aniversário Da minha sobrinha Né? E tava lá o sogro dela E ele falou assim Cara, a empresa que eu trabalho Tem baixa d'água A empresa que eu trabalho Tem baixa d'água E os donos falaram Cara, não tem previsão Não tem previsão De baixar água Não tem previsão De quando a gente vai voltar A trabalhar E o que que a gente faz? O que que o empresário faz? O empresário demite todo mundo? O empresário continua pagando O salário sem ter dinheiro Pra entrar? O que que faz? Né? O que que se faz? Eu na pandemia Eu quando teve a pandemia Que eu tive que ficar Eu fiquei pagando o salário De todos os meus funcionários Em casa, irmão Eu tirei do meu bolso O Estado não me deu um centavo O Estado não me deu um centavo Eu peguei do meu bolso Paguei o salário De todo mundo fazendo Não vou demitir ninguém Claro, o André é bonzinho Achou que ia ficar 15 dias São apenas 15 dias Pra achatar a curva São apenas 30 dias Pra achatar a curva São apenas 60 dias Pra achatar a curva Sabe? O André não imaginou Que ia ser 300 e 900 dias Pra achatar a curva O André não imaginou Que eles iam ficar um ano Sem trabalhar Né? Mas você tá entendendo Que tipo assim Eu fiz um sacrifício, irmão Eu fiz um sacrifício gigantesco Eu É uma coisa que Me machuca até um pouco Eu te falar Mas eu tinha o dinheiro Pra fazer a minha casa Quem acompanha o canal Aqui há mais tempo Sabe? Eu comprei um terreno Aqui no centro da cidade E meu sonho era fazer a minha casa E eu já tava com o dinheiro Cara, faltava uma micharia Eu tava prestes a vender meu carro Juntar naquele dinheiro E fazer a minha casa E eu não fiz isso Eu não fiz isso Eu peguei E sangrei Mês a mês Sete mil de aluguel Mais o salário Dos meus cinco funcionários E eu contei tudo isso Pra vocês Quem acompanha as lives Aqui eu fiz live na pandemia Eu fiz live tudo isso Eu faço live há dez anos Eu contei isso pra vocês É uma coisa que eu falo hoje Com muito orgulho De não ter demitido ninguém De, sabe? Depois quando a pandemia passou Eu demiti a galera Porque mudou a questão da empresa E tudo mais, né? A gente levou a área de montagem A gente mudou muita coisa Na nossa empresa Né? Mas durante a pandemia Nenhum funcionário meu Ficou na mão, né? É uma coisa que eu falo com orgulho Mas Eu não canso de pensar nisso, né, cara? E se eu tivesse feito diferente? E se eu não tivesse acreditado Que era apenas Sessenta dias Ou trinta dias Ou quinze dias Pra achatar a curva Eu poderia ter comprado a minha casa, cara Eu poderia ter comprado a minha casa Mas, sei lá É uma coisa que Eu não lembro quem que eu escutei Falando uma vez isso Que falou assim Se o teu problema é dinheiro Tu não tem problema Tá ligado? Tu não tem problema Porque se o teu problema é dinheiro Isso não é um problema Dinheiro a gente trabalha A gente constrói as coisas A gente vai devagarinho A gente não vai ser milionário A gente não vai andar de carro blindado A gente não vai viajar pra Nova York No final do ano Entendeu? Então o dinheiro a gente acaba Construindo com o passar do tempo Meus funcionários Graças a Deus Todos eles Me respeitam muito Volta e meia Eu acho algum deles pela rua A gente se cumprimenta A gente tem um respeito muito grande Uns pelos outros Eles sabem o que a gente acabou passando O que eles acabaram passando também Porque não foi fácil pra ninguém Esse período Mas o que eu quero dizer Eu não quero transformar essa história O meu psiquiatra falou Que eu não posso transformar Todas as histórias Em histórias minhas Porque isso é um traço De psicopatia Não sei se vocês sabem Mas o que eu quero dizer pra vocês É que nós vamos precisar E o Estado Nesse momento Se o Estado não mostrar Que ele é realmente forte Que ele realmente vai dar Um auxílio pra essa galera Ele vai criar Dezenas de milhares Ou até centenas de milhares De libertários Eu fico até Num sentimento meio dúbio Em relação a isso Porque eu gosto de libertários Eu sou libertário Então eu gostaria que o Estado Criasse mais e mais libertários Mas não dessa forma Eu gostaria que o Estado Criasse mais libertários Pisando no pescoço Aos pouquinhos E não desse jeito Que está acontecendo Agora Então nós vamos ver agora Quais vão ser as decisões Incorretas Que o Estado vai Usar pra ajudar Essas pessoas Porque estão falando Que o Lula vai dar Cinco mil por família Cara, cinco mil Tu compras uma geladeira Uma máquina de lavar hoje Entendeu? Cinco mil Tu compras uma geladeira E uma máquina de lavar hoje Uma geladeira ruim Está mil e setecentos E mil e oitentos reais hoje Está uma máquina de lavar Mais mil e pouco Vamos pensar que uma geladeira É uma máquina de lavar E sei lá Um forno Talvez um fogão Não sei Vamos ver agora Quais vão ser as escolhas erradas Que o Estado vai fazer Porque com certeza Eles vão fazer as piores Vai ter dez opções Tem nove boas E uma ruim Certamente o Estado Vai escolher a pior delas Pra agora auxiliar Essas pessoas Então vamos ver o que vai acontecer Então vamos ver o que vai acontecer E aí Vamos ver o que vai acontecer